Música Estamos de volta no Louvor Som, agradecendo a todos que estão aqui no programa. Quero mandar um abraço para Priscila Reis, que é uma das grandes vozes desse Brasil. Eu fico muito feliz, muito feliz de ver pessoas envolvidas com a música popular evangélica. Um beijo muito grande, Priscila, ao maridão que está sempre acompanhando. Obrigado demais. Eu quero agradecer ao Dan. Dan, meu Deus, sem palavra. Ao Iagon Clayton, que quando eu falo eu fico feliz. Iagon, um beijo no seu coração. Está aqui conosco. Paula Porto, para mim uma das vozes também que representam muito. Marcou uma geração e atravessa essa geração até os dias de hoje. Ao Jorge Dom, que é um amigo que sempre esteve, sabe? Sempre esteve junto conosco. Já vi shows deles por vários lugares. Tenho visto o Jorge Dom nas televisões, como na Igreja da Graça, cantando por todo o Brasil. Jorge, beijo grande para você e sucesso total. E, Jucá, sem palavras, sem realmente palavras para dizer o quanto eu sou agradecido. E mais do que isso. Mais do que isso. E é de verdade verdadeira. Obrigado a toda a equipe. Obrigado por todos vocês. Obrigado a Thaís. Obrigado ao maridão da Thaís. Obrigado, amigão, por ter, sabe, vindo para cá. Obrigado a toda a equipe que veio e montou. Ao Favoreto, Jucá, eu não tenho palavras. Manda um beijo, manda um beijo para o Favoreto. Manda, Jucá. Manda um beijo para ele. É, o Favoreto, ele é um homem de um coração gigantesco. É gigantesco. No dia que eu vim aqui para falar com ele, né, e eu não deixei, ele não terminou, eu nem terminei de falar, ele falou, não, tem que ser gravado aqui no Pôr do Sol, um Pôr do Sol mais lindo. Meu Deus. Aí, quer dizer, missão cumprida, né, e esse evento aqui é maravilhoso. Você sabe. Um beijo para o Favoreto, para o Carlos Favoreto. O pessoal chama ele de Carlinhos aqui, ele é muito querido. É um gestor público com um coração gigantesco. Favoreto caiu da cadeira, que ele está lá nos vacinantes. Ele está lá, caiu. Ele ficou o Favoreto, sossega o coração. Eu encontrei o Will do Carrapito também, que é um amigo de longuíssimas datas, estava aqui conosco. É verdade. E o Favoreto, ele está aí, ele fica tomando conta desse campo do golfe. É o diretor geral de tudo isso aqui, né? Ele é geral aqui, ele toma conta de tudo e, graças a Deus, a equipe dele é sensacional, maravilhosa. E ele proporcionou essa oportunidade para a gente, né? Meu Deus, meu Deus, obrigado. Carlinhos, você rebentou o coração de todos nós aqui. Muito obrigado. Que Deus te dê dobro, 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 dobro de tudo que você pode fazer por nós aqui nesse momento. Eu fico feliz. Eu agora, Juca, vou bater o papo aqui com esse cara. Esse cara é broda, esse cara é broda. Dan, coisa doida, Dan. Estamos juntos aí, né, rapaz? Você sabe que tem umas paradas, Iago Cleiton, e eu ia falar presuntinho, é bem conzinho. Eu tenho umas coisas assim que, ao longo da vida, a gente vai conhecendo umas pessoas e o nosso coração se adapta, se aproxima dessas pessoas. Iago, você, Priscila, Paula Porto, que já conheciam há um bom tempo, né? Vou nem falar do Bispo Cleiton, porque o Bispo Cleiton é mentido. Se ficar falando... Na hora de pagar o almoço, Dan, não paga o almoço. Olha o coração, pequenininho. Eu, ah, toquei na ferida. Eu fui falar assim, Bispo, vamos almoçar. Ele falou assim, olha, tem um lugar ali que vende uns ovos cor-de-rosas, cozido. Não faz isso, filho. Você já comeu um ovo desse cozido? Não. Deixa eu falar pra você em casa. Se alguém te convidar pra comer um ovo cozido, não coma. O marido de Thaís é a mesma coisa. Hã? Torreço e ovo cozido, não coma. Tô obrigado. Vamos cantar, Iago? Vem pra cá, Iago. Vem pra cá. Vem pra cá. Bem conzinho, tá ali. Prazer demais te receber no programa. Sente aí na nossa cadeira. Isso aqui é o nosso... É o nosso... Como é o nome disso, gente? Puf? É o nosso Puf do coração aberto. É o Puf bom, me aguentou, tá tudo certo. Não, aguentou mais... Se você já aguentou a mim, manda você, pelo amor de... Você tem quantos quilos? Eu tenho 100 quilos. Me aguentou. Você aguentou. Tá tudo bem. Manda um beijo pra turma de casa. Beijo, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe vocês. Tô muito feliz de estar aqui, Júlio. Muito obrigado mais uma vez pra essa oportunidade. Obrigado, cara. Obrigado, de verdade. Iago Cleiton, muitos jovens da sua idade, cantando música gospel, tem se perdido ao longo da carreira. Nós temos visto aí muitas cantoras, não vamos aqui falar os nomes, né? Nós temos visto muitos cantores que, assim como você, foi uma descoberta que também o bispo teve no Raul Gil. Você teve também, se eu não me engano, no Raul Gil. Você ainda não foi pro Raul Gil mais, vai. Ainda não, vou chegar. Não foi? Depois me dá o telefone do Raul que eu vou ligar pra ele. Você sabe que durante muito tempo eu apresentei gospel online em São Paulo. E o Raul era meu amigo favorito. Terminávamos a gravação do gospel, íamos pro Prazeres da Carne. É uma churrascaria, né? Fala assim, Prazeres da Carne. É complicado, né? É tendencioso. É tendencioso. Mas é uma churrascaria em São Paulo. Você viu ali que a Paula Poe já abriu os olhos, assim, ó. Ih, meu Deus, o que tá vindo aí? Chegou a ficar zarulha. Ela e Priscila se olharam. Mas é uma churrascaria. Mas, Júlio, você tá sendo injusto com o bispo. Ele pagou o nosso almoço. Não fala o microfone, não fala o microfone. Você tá sendo injusto com o nosso querido bispo, que foi ele quem pagou o nosso último almoço aqui. Ele fez questão de pagar. Eu vou te falar uma realidade. Ele educadamente perguntou, posso ter o prazer de pagar a conta? Eu vou dizer uma coisa. Todas as vezes que tem encontrado o bispo, ele tem feito esse carinho. Amém, glória a Deus. Eu só procuro ter reunião onde ele está. Puxa vida. Pra ser beneficiado, é fé. Porque ele pede pra pagar a conta. Exato, eu tenho fé. Eu falei, se for por livre e espontânea vontade... Amém. Amém. Iago, e aí, esse povo é danado, né? Como faz pra se preservar dessa coisa todo mundo? Iago, 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 Iago. Como é que é isso, filho? Você falou sobre os jovens se perdendo, trazendo uma parte ministerial, mas ao longo do caminho se perdendo. E a única coisa que eu consigo imaginar são as ciladas que o inimigo de nossas almas, Satanás, promove pras nossas vidas. E aí, orando a Deus nesses dias, o Espírito Santo falou que, ao meu coração, que ele não quer mais dar pancada em ninguém. Se você for parar pra analisar em Êxodo, o faraó batia no povo de Jael, subjugava o povo de Jael e o povo só crescia. Verdade. Eu acredito que uma das armas de Satanás pra tirar os jovens da direção de Cristo é a dúvida e o medo. Meu Deus. É não saber quem é em Cristo Jesus e não saber quem Jesus é dentro dele mesmo. Então não importa o que você cante se você, de fato, não tem um relacionamento com um Deus de relacionamento. Jesus. Então eu tenho crido nisso. Se perder é justamente por não ser profundo o suficiente pra saber quem é em Cristo Jesus e quem em Cristo Jesus é dentro de nós. Eu fico feliz de ouvir você falar isso. Vou falar aqui pra dois. Mas semana passada eu estive com o Jucá como amigo e esse amigo falou assim, tá uma brincadeira, é claro. Ele não é evangélico. Ele falou o seguinte, eu tenho que amar muitas mulheres, eu tenho que beber tudo que tem, casar e separar, tá tudo bem. Afinal de contas, Jesus não falou que ele veio pra cumprir a lei e não veio pra mudar? Ah, aquilo ali ficou, rapaz, no meu coração eu falei assim, olha onde o cara quer chegar. Ele quer dizer que Jesus não veio mudar a lei, mas veio cumpri-la. Então a lei continua valendo em Levítico e a graça é uma coisa temporal. Mas é que ele não entendeu foi o seguinte, quando Jesus disse, eu vim cumprir a lei e ele veio, mas foi na segunda instância. O Messias que estava por vir, que a palavra o chamava, que o Talmud, que a Torá alertava que ele estaria por vir, o que a lei dizia, nesse exato momento que ele chega, ele é a lei se cumprindo nele mesmo. Eu sou a lei, eu vim cumprir a lei, ou seja, eu estou aqui, o que a lei dizia, agora chegou. Ele não entendeu que dali se vem a graça. Eu falei assim, Jesus, tu é maravilhoso e obrigado. Com todas as vezes que alguém manda uma dessa, você fala, é verdade, ele veio cumprir a lei, ou seja, Deus o mandou à terra porque naquele momento a lei dizia que o Messias iria chegar e ele chegou. Eu estou besta com isso. Isso é muito forte. É muito forte. Depois dessa, posso falar pra você? Eu estou que nem o Bispo Anderson, não paga almoço pra ninguém. Vamos cantar, Iago? Manda a brasa? Taizinha está lá, está ao lado do marido dela, que veio com o marido hoje. É só chamego. Hoje é só love. É quase bocheça. É só love. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Iago, manda pra todo o Brasil. Eu tenho certeza que nesse momento festivo que a gente vive, que a gente passa, uma das coisas que mais pesa nos nossos corações às vezes é estarmos sozinhos, mas entender que Jesus está ao nosso lado e o seu Espírito Santo dentro de nós é saber que a gente nunca estará sozinho estando nele. Então que essa canção possa te alcançar nesse momento. Então, aonde vocês estiveram assistindo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e cantemos. Uh, no meio do caminho eu desanimei, no meio do caminho eu até chorei. Fui incapaz, meu Pai, de ouvir a Sua voz. O Senhor plantou em mim todos os meus sonhos e me resgatou em meio a pesadelos. Coração cinza, mente obscura, trouxe luz agora e o amor verdadeiro. O meu trabalho é acreditar, mesmo quando tudo não colaborar. O Senhor não perde o controle, é dono da ciência, sob Tua palavra nós andamos sobre o mar. E mesmo quando tudo não vai bem, não desse gigante eu não vou virar refém. Eu vou confiar, totalmente depender. O Deus da providência dos seus não vai se esquecer. Por Ti sou eleito, chamado santo, mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado, até que o Senhor venha, fugiremos do pecado. Por Ti sou eleito, chamado santo, mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado, até que o Senhor venha, fugiremos. O meu trabalho é acreditar, mesmo quando tudo não colaborar. O Senhor não perde o controle, é dono da ciência, sob Tua palavra nós andamos sobre o mar. Mesmo quando tudo não vai bem, não desse gigante eu não vou virar refém. Eu vou confiar, totalmente depender. O Deus da providência dos seus não vai se esquecer. Não, não, não. Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Ouvindo um golpe de caratê. Eu quero aproveitar e agradecer bastante ao Poder Executivo, ao nosso governador Cláudio Castro, por estarmos aqui. Ao Barcelar, presidente da LERJ, obrigado demais por nos permitir estarmos aqui. Um beijo no coração. Quero agradecer toda a família Abrazão também, pelo carinho que tem tratado todo esse processo. Que Deus abençoe a todos vocês. Iago, eu quero te agradecer muito. Eu gostaria de pedir para o Dan, o meu bispo, o Paulo Aporto, ao Juca, ao Jorge Doma, a Priscila Reis, que viessem para cá, para a gente poder estar fazendo uma oração aqui juntos. E nessa oração, pedir o Jorge Dom para... Eu não sei se você vai usar o seu violão, vai usar. Prepara o seu violão, Jorge, por gentileza, enquanto a gente faz aqui uma oração bacana aqui, para agradecer por todo esse momento. Eu vou dizer para você, um menino jovem, com a inspiração já de um profeta, assim como o Davi, é Iago Cleiton. Que Deus derrame essa unção, que não pare, que transborde e que jorre cada vez mais. Eu que te agradeço demais. Eu quero agradecer ao Dan. Sem palavras, cara, obrigado demais. Sucesso total. Meu bispo, muito obrigado. Eu que te agradeço. Tamo junto sempre. Obrigado demais. Quero agradecer a Paula Porto. Paulinha, sucesso total. Obrigado, Priscilinha. Sucesso total. Obrigado demais. Eu quero que a gente, antes de Jorge Dom encerrar aqui com a gente, com a música linda que foi ele que fez, ele junto com o Jucar, que a gente... Fica aqui, Jorge, fica aqui isso. Fica não, fica ali. Aí tá bom. Eu quero fazer uma oração que Deus abençoe, que Deus abençoe tremendamente o nosso 2023, que ainda estamos aí chegando no finalzinho, né, basicamente. Quero que Deus honre o nosso 2024. Eu quero agradecer a Deus por toda essa equipe, de ter vindo lá do centro da cidade. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos vocês. A você que está em casa, a você que tem família, a você que não tem família, a você que foi, durante muito tempo, massacrado por um relacionamento ruim e perverso, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Ouça o seu pai e sua mãe. Às vezes, achamos que somos muito espertos, ou inteligentes demais, ou que sacamos muito a parada para entender o que é bom para nós. Ninguém no mundo te ama tanto quanto o seu pai e sua mãe. Porque esses caras não têm interesse em você. Não têm interesse no teu corpo, não têm interesse no teu dinheiro, não têm interesse nas suas posses. Ele te ama, porque Deus assim colocou esse amor no coração. Então, a gente vai fazer uma oração aqui rápida, tá, para que Deus nos abençoe. Bispo, por favor, será aqui uma honra. Vou aqui ao meu lado também. Deus e amados, muito obrigado. Agradeço por esse amigo e parceiro. Agradeço por essas pessoas que têm estado, esses cantores maravilhosos, que têm estado no nosso programa. Obrigado, Deus, por me fazer entender que só Tu é Deus. Sim. E obrigado por um dia, Senhor, Tu ter me buscado no esgoto e ter me trazido de volta. Sim, obrigado. E quando me trouxe, Senhor, me deu amigos mais chegados do que irmão. Amém. Muito obrigado. Amém, amém. E graças a Deus. Vamos encerrar com a música de Jorge Dom. Sucesso total. Beijo, Brasil. Agradecemos pela nossa família Agradecemos pelos nossos irmãos Pois sempre juntos nós somos mais fortes Com graça na graça não são Agradecemos pelo ano que foi Agradecemos pelo ano que vem Com a certeza que Deus está com a gente Será um ano de vitória também Mais um ano já vem Mais um ano se vai Com muito amor e saúde Alegria e paz Mais um ano já vem Mais um ano se vai Agradecemos a Deus Por tudo que Ele faz Agradecemos pela nossa família Agradecemos pelos nossos irmãos Com a certeza que está com a gente Será um ano de vitória também Agradecemos pelo ano que foi Agradecemos pelo ano que vem Com a certeza que Deus está com a gente Será um ano de vitória também Mais um ano já vem Mais um ano se vai Com alegria e saúde Com alegria e paz Mais um ano já vem Mais um ano já vem Mais um ano se vai Com muito amor e saúde Alegria e paz Agradecemos pelo ano já vem 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 Obrigado.